Olá pessoal, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. A novela já acabou, querido. Agora é definitivo pra ficar, estávamos morrendo de saudades. Nossa, eu acho que eu engordei, viu gente, do último vídeo pra isso eu tô mexendo. Vamos analisar, ver se ele engordou ou não. Eu acho que tem um filho aí dentro. Ai gente, arrumou um emprego. Isso gente, o mistério todo é que a gente tava no processo de abertura de uma consultoria. A gente agora é empresário. Uma consultoria na nossa área. Agora a gente trabalha e vai ficar gravando vídeos. Então a gente vai tentar conciliar isso, porque conciliar essas duas atividades aí, porque a gente não quer de jeito nenhum parar de gravar vídeo. E a gente já sabe mais ou menos o esquema de como que vai ser o trabalho e tal, como que vai ser essa rotina. A gente teve que esperar esse tempo, né, pra ver como que ia ser a demanda, assim, de tempo desse trabalho. E a gente tava morrendo com tanta saudade. Tava com muita saudade. Vocês mandaram mensagem pra gente, cobrando. Cobrando os vídeos. Ai, isso me doía tanto, sério, porque eu queria fazer os vídeos. E aqui estamos voltando pra explicar direitinho o que aconteceu e botar pra quebrar. Agora o Muzinho não vai parar. Não vai, gente, não vai. O assunto de hoje deve ser da semana, porque nós vamos fazer um vlog. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Terça-feira agora, dia 12, dia dos namorados, né? Isso. E aí a gente vai fazer um vlog hoje até o dia 12. Por que nós vamos gravar o nosso dia 12? Nós estávamos participando de um concurso e ganhamos. E ganhamos, gente. Ai, meu Deus. Temos um jantar super bacana aqui, um restaurante japonês da cidade. A gente vai mostrar alguns detalhes pra vocês. Sim. Pro concurso que a gente tá participando, tá ocorrendo lá no shopping, da foto mais curtida. Não vai dar tempo de vocês curtirem, mas a gente vai mostrar todos os detalhes hoje. Oi, gente. É tão bom estar de volta. Ai, meu Deus. Pois então, gente, Samuel foi ali comprar uma área azul. A gente não coloca o carro, tá? No estacionamento do shopping. Ai, a gente tem que comprar a área azul pra não ser montada. Qual o tempo? Como que tá? E não tá fazendo frio esse... Isso é muito sinistra, cara. É muito sinistra. Esses dias eu tava fazendo frio. Deixa eu falar o outro concurso que eu e Samuel a gente tá participando. Até o dia 12 ali no shopping tinha um painel, alguma coisa assim. Ai, a gente tira a foto lá. E se as três fotos mais curtidas ia ganhar, tipo, uma máquina fotográfica e um kit. O Samuel tá vendendo, hein? Tô não explicando direito o concurso do shopping. Ai, tem um painel lá. Ai, a gente tira a foto lá na frente do painel e marcava a hashtag não sei o que do shopping. Ai, do dia dos namorados. Ai, se as três fotos mais bem curtidas e tal, ganhava uma câmera fotográfica e um kit. Então era isso. Ai, a gente tá aí nessa batalha, gente. A gente tá pedindo um monte de classe inteiro somente pra poder... Se a gente tivesse voltado antes, a gente teria uma ajuda muito boa de vocês aí do canal. É. Só que a gente teve tempo de voltar pro canal, faltando poucos dias do concurso acabar. É, mas... E o vídeo vai ser lançado depois do concurso, então. Depois do concurso, então não adianta. Alguém aqui do canal que me segue lá e que segue Samuel e que ajudou e curtiu lá. Ô, gente, muito obrigado. Sério, porque vocês são demais. Porque é outra indifícil esse negócio. É difícil demais. Mais um casal. Tem um casal ali tirando foto. Vamos passar a despistar da noite. Nossa, Samuel não sabe despistar. Tá da menina do lado dele. Vamos despistar. Gente, o lugar... O lugar que tinha que tirar a foto era aqui, ó. Viu? De novo. Viram que tem um casal lá tirando? De novo. De novo. Pronto. Vocês viram. Essa semana eu fui ver um vídeo lá. Nosso. Aí eu fiquei assim, vendo os comentários de vocês também, eu ficava assim. Meu Deus, nós temos que arrumar um jeito de se focar. Chegou daquele brilhinho no olhar, assim, tipo de saudade mesmo. Porque a gente se apegou com vocês. E o retorno é muito bom, gente. É muito bom. Então a gente tá voltando mesmo pra ficar. Pra ficar. Bom, gente. A gente já fez uma caminhada imensa pra chegar ali no sorvete, né? Mas até agora parece que o sorvete está fugindo da gente. É verdade. Porque é onde a gente quer comer casquinha. Não tem casquinha. Isso mesmo? Assistiu e acompanha o canal desde o início. Lembra que a gente já andou em Tio Mocha aqui. Mas Tio Mocha não está. Ela ficou menor, gente. Cadê? Com o bebê agora. Reencarnou. Tio Mocha. Que linda. Então fica a dica também, o ursinho. Você tá muito cheia de dicas, hein, garotinha. Gente. É uma gracinha ele, não é? Ele tava dando aí pra criança. Você gosta mais do quê? Doce sorvete? E ou de... Chegou a engasgar, a pergunta foi difícil, né? Foi difícil. Puxem a orelha de Samuel. Samuel não tá querendo tirar foto fazendo gracinha mais, não. Eu quero, gente. Só que ela fica vacanhando as fotos pra colocar no meu stories e no dela ela sabe vacaçota. Gente, que bom. A água, porque aqui é o lugar onde tem a água mais barata do mundo, eu acho. Porque tem uma água aqui que é uma delícia e ela custa quantos centavos? Custa. Custa? 85 centavos. Ela custa 80 centavos? E cinco, gente. 80. Ainda tá me perguntando a coisa. Oi! Que legal, gente. Ele é nosso seguidor do nosso canal. Depois ele aparece lá no canal e fala, olha, eu nem sou seguidor desse povo. Mas nem. Então é isso. Então até amanhã, no caso. É, assim. Amanhã vai fazer assim, ó. Pra vocês é até que a pouco. É. Daqui um segundo já é amanhã. Ai, tadinho do menino. Não consegue conversar. A frase que ele queria falar era o seguinte. É bem... O quê? Vem vídeo novo no canal. Vem vídeo novo no canal. Ai, ele falou, é venha com vídeos. Ai, o que é isso? Eu venho com vídeos novos no canal. O que é isso? Bom dia, meus amores. A gente iria continuar o vlog por três dias. Pena que eu não posso ficar filmando assim o trabalho, né? Mas o que vale a intenção. Nosso dia a gente passa aqui. Olha a nossa sala. Olha a nossa salinha. Infelizmente, como eu disse, a gente não vai poder ficar mostrando aqui, assim, o negócio dos trabalhos, mas... Mas é isso, sabe? É isso. E, gente... Bom dia pra vocês, gente. Estamos no nosso local de serviço. Hum, estamos. E igual a Olivia falou com vocês, a gente não vai poder ficar mostrando muita coisa toda hora, né? Vida. Sim, olha o uniformezinho. Gente, olha esse menino, como ele trabalha bonito. Olha, olha... Olha, todo trabalhado no jeans. Tomei de almoçar. Eu vim aqui para o meu quarto. Meu quarto tá uma bagunça, meu Deus do céu. Meu Deus. É uma decepção. E exatamente 40 minutos para dormir. Então eu tenho que dormir em 5 minutos. Mas eu vou usar esses 5 minutos pra conversar com vocês. Eu tô tão ansiosa pro dia dos namorados amanhã. Eu tô muito ansiosa. Ontem ia ser o nosso dia dos namorados, né? No caso, domingo. Aí, como a gente ganhou esse surteio, então a gente deixou de fazer o dia dos namorados ontem e foi passear no show. Aí eu pensei assim, ah, vamos gravar um vlog. Vamos gravar domingo, segunda e amanhã. É o dia dos namorados. Porque não dá pra ficar filmando, assim, lá dentro do trabalho e outros sócios, né? Então, tipo, se eles não gostam, né? E tal, já pensou eles verem isso. Então, né? Eu e Samuel a gente comprou uma lembrancinha muito boa pro outro, né? Porque a gente não pode gastar muito. Eu comprei uma segunda pra ir. Coloquei no cartão. Você pode pagar mês que vem ainda. Porque no momento eu não tenho dinheiro. A vida não é a realidade da coisa. Bom dia, gente! Acho que hoje eu vou ser a primeira a chegar no escritório, que vai ser um milagre, tá? Vai ser um milagre, porque eu sempre chego a atrasar. Hoje é o dia dos namorados! Acordei levemente com uma alergia. Falar nisso, eu vou voltar e pegar meu colírio. Bem no... Tá vendo, gente? Meu olho, ele me trola. Sabe por quê? No dia que eu preciso ir pra maquiar, pra ficar diva, né? Ficar poderosa. Olha o que que acontece. Olha o que que acontece. Só que não tá demorando. Gente, gente. Chegou. 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 Ah, que susto. Deixa eu me recompor. Deixa eu me recompor. Aqui, ó. Ui, eu tô aqui desde as sete e meia. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. E aí, ó. Eu tô aqui. Ficar. E aí, ó. E aí, ó.